A Sputnik News BR, a ajuda de 17 bilhões de dólares a Israel, é o último prego no caixão da credibilidade dos Estados Unidos, diz especialista ouvido pela Sputnik News BR. Quem é ele? É o ex-embaixador dos Estados Unidos em Riyadh, ele se chama Shas Freeman. Ele comenta essa aprovação da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de destinar ajuda militar adicional a Israel no meio dessa guerra contra palestinos, professor. Isso vindo da boca de um diplomata dos Estados Unidos, ele não é mais, não está na ativa, mas ele é um diplomata, é tipo um Celso Amorim, aposentou, mas continua sendo, o cargo de embaixador é um cargo para sempre. Você é um cargo anorifo, se você é senador também é um cargo anorifo, você não é mais senador, mas a vida inteira você pode ser chamado de senador fulano de tal. Esse embaixador falou a verdade. Eu também não tenho certeza, aí às vezes usam-se figuras de linguagem como o presidente do Irã usou, eu não tenho certeza se será este empréstimo de 17 bilhões, nesse caso não é empréstimo, é doação mesmo, para a Ucrânia é empréstimo. Eu não sei se esse empréstimo será o prego no caixão que vai destruir Israel, mas torna público que Israel não consegue viver, não consegue sobreviver sem a ajuda financeira e armamentista dos Estados Unidos da América. Então, nesse sentido, é figurativo, evidentemente, a figura de linguagem que ele usou, prego no caixão, como se fosse o fim de Israel. Eu acho que Israel caminha para um fim, um fim melancólico e trágico, que com todo esse poderio militar que nós estamos vendo, eles não estão conseguindo vencer essa guerrilha, a resistência palestina. Então, essa é a notícia sobre esse empréstimo, né? Doação, não é empréstimo. O que é isso? O que é isso?